Mas vai seguindo, seguindo em frente Correndo por correr e por correr Só para e troca as pilhas do seu Alckmin E ainda olha pros lados pra ver Se encontra alguém Vive à procura de um lugar qualquer Que tenha algo a lhe dizer Um violão, a chave, uma canção E vai seguindo em frente, seguindo E por que não? Vive à procura de um lugar qualquer Que tenha algo a lhe dizer Um violão, a chave, uma canção E vai seguindo em frente, seguindo E por que não? Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora Todo mundo grita Toda hora todos querem Mas todo mundo um dia vai embora E eles se esquecem